Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre transtorno borderline e outros transtornos e o que pode ser confundido. E como eu acho importante que o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, enfim, tenha conhecimento, um conhecimento muito amplo em relação a todos os transtornos de identidade, porque senão pode haver realmente muito erro de diagnóstico. E o que acontece também é que muitas vezes alguns transtornos de personalidade podem trazer traços de outros transtornos, ok? Então, por exemplo, vamos começar com o borderline e o histriônico. São transtornos que podem estar sobrepostos. O que é isso? Você pode ter esses dois transtornos numa pessoa, tá? Eu já atendi mulheres borderlines que tinham traços histriônicos e eu também já atendi algumas poucas mulheres que tinham transtorno histriônico com traços borderlines, certo? Qual que é a diferença aqui? Quando a gente pega a mulher borderline, ela tem uma necessidade de validação muito grande, a mulher histriônica também. Mas a mulher borderline, ela tem uma instabilidade emocional muito maior que a histriônica. A histriônica, ela vai, para ser validada, ela vai usar muito de sedução, vai usar muito de um comportamento até teatral demais, dramático, que fica até fake, quando você vê essa pessoa. É uma pessoa que precisa ser o centro das atenções, porque essa validação para ela é importantíssima. E quando a gente fala da mulher borderline, a gente tem uma necessidade de atenção e de validação, mas mais voltada aí para uma questão de não ser abandonada, ser bem vista pelo chefe do trabalho, ser admirada pelo namorado. Então, existe mais essa necessidade que é para a pessoa tentar se organizar nessa desorganização interna que ela tem, certo? Um outro transtorno que eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm esse transtorno, é o transtorno esquizóide. O transtorno esquizóide, se você vê a pessoa, você tem a sensação de que ela não tem expressão alguma, ela é uma pessoa que você pode sorrir, ela não vai sorrir de volta. Ela não tem necessidade de vínculos, ok? Então, geralmente ela vai ter uma pessoa, ou duas no máximo, ou às vezes ninguém como vínculo. E o maior prazer desse tipo de personalidade, o maior prazer é justamente a solidão e a possibilidade de literalmente viajar nessa solidão, viajar no sentido de criar coisas, pensar coisas. Existe esse fascínio por esse lado da criação do pensamento que vai longe, e esse fascínio por esse lado, ele ganha muito mais no sentido da pessoa falar, putz, isso aqui é muito mais prazeroso do que a vida em geral, certo? Então, são pessoas reclusas. E aí, aonde pode entrar a confusão? Muitas vezes, o borderline, por um medo e um mecanismo de defesa, ele vai ter essa reclusão para evitar conhecer pessoas e evitar sofrimentos, ok? Então, existe muita confusão também com o esquizóide e o borderline, porque podem ser pessoas muito reclusas, mas percebam que a reclusão, ela tem um motivo totalmente diferente, ok? Eu acho, pensando no esquizotípico, muitas vezes, também pode ser confundido com o borderline, até por uma questão física. O borderline, muitas vezes, tem um jeitão de se arrumar muito dele, e ele, muitas vezes, ele muda muito, né? Cor de cabelo, estilo de roupa, ele vai tentando se achar nessa mudança externa também, nessa mudança de estilos, de gostos, né? E muitas vezes, pegando isso de pessoas. Quando a gente fala do esquizóide, a gente fala de uma pessoa muito excêntrica aos olhos da pessoa, de outras pessoas, ok? Então, pode haver uma confusão, até nessa questão física do esquizóide, no sentido de roupas muito diferentes, do jeito que ele quer, né? Não seguindo moda, pinturas de cabelo. Então, eu já vi muito erro também em relação a isso. Mas, quando a gente fala do esquizotípico, e perdão, pessoal, falei esquizóide agora há pouco, é o esquizotípico, tá? Quando a gente fala do esquizotípico, é essa pessoa... Eu gosto de explicar da seguinte forma, para que seja compreendido. O esquizotípico, ele tem um toque psicótico. Eu acho que é a melhor forma que eu conseguir compreender, né? Então, ele tem essa... Ele é muito ligado ao esoterismo, ele é muito ligado a coisas do além, mas não no sentido de crença, tá, pessoal? No sentido, realmente, de acreditar. Então, por exemplo, opa, passou uma mulher muito magra na minha frente. Isso significa que tal coisa vai acontecer. Ele fica o tempo todo pegando coisas externas e tentando compreender a vida dele através dessas coisas externas, ok? Então, percebam que tem uma diferença aí, né? Quando a gente fala do transtorno de personalidade paranóide, também pode ser confundido com borderline, mas vamos entender, gente. Borderline, ele é limitrofi, ele tá entre neurose e psicose. O que pode acontecer com o borderline é que em momentos de muito estresse no trabalho, ou separação amorosa, principalmente, ele pode ir para o outro lado. O que é esse ir para o outro lado? É justamente entrar em paranoia, ter alguns minutos ou horas ou poucos dias, tá? Geralmente, é um tempo pequeno, aonde ele vai para o outro lado, tá? Ele vai para o lado psicótico. E quando a gente fala da personalidade paranóide, essa pessoa tá vivendo 24 horas por dia desconfiada de tudo, né? Então, tudo é ameaça, sempre vai ter esse pensamento de perseguição o tempo todo. Então, aí tá a diferença também. Então, só citei alguns transtornos, temos inúmeros aí, mas acho que deu para dar uma resumida, né? E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.